O canal Gruda Fiel, Neo Química Arena, Copa do Brasil 2023, Corinthians e Atlético Mineiro, jogo de volta. É o esquenta da Fiel, a maior do Brasil. É a Fiel, a maior do Brasil. Tu és orgulho, tu é esportista do Brasil. Bora, bó, 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 teu passado é uma bandeira, teu perfeito é uma missão. Fim cura desde o primeiro, nosso esportimento é tão silêncio, Timor, Timor e Jacante, sempre ao taneiro. É do Brasil que eu quero, o clube mais brasileiro. Corre já, corre já, corre já.